A obra mais cara é aquela que a gente não termina. Evidentemente, se a obra for inútil ou prejudicial, é preferível desmanchá-la, cancelar contratos e parar. Mas se ela é necessária, nós não podemos simplesmente parar. O Brasil está numa crise. Uma crise porque os serviços de fiscalização não funcionam, os burocratas inventam todo dia complicações novas, e o governo, excluindo o que a Lava Jato está descobrindo, que é tremendamente grave, foi de uma irresponsabilidade colossal em todos os níveis. E tanto no executivo, poder executivo, quanto no legislativo, quanto até por omissão, provavelmente, tem que sempre ter essa ressalva, de órgãos de policiamento, do judiciário, etc., que sempre atavicamente ligados a formalismos, acabam facilitando todo tipo de armação. Porque é óbvio, os grandes estelionatários, as grandes empresas, têm as melhores equipes de advogados. E assim elas são capazes de convencer até um santo de que merecem um lugar no céu. Mas o governo está reunido para fazer mais cortes. Qual vai ser o custo disso para o Brasil? Por que o governo não reúne seus ministros para ver leis, qualidade de impostos, critérios errados? Já vi aí algumas vezes, até artigos de especialistas, dizendo que a sonegação no Brasil equivale a sete vezes ao que é arrecadado. Pô, concentra a fiscalização nas grandes empresas. Essas multinacionais aí, que ficam jogando para cá e para lá custos, por que o governo não enfrenta isso? Prefere punir o povo brasileiro. Será que os nossos políticos têm raiva dos seus eleitores, do povo brasileiro? Preferem punir 200 milhões de pessoas a olhar com mais cuidado coisas que provavelmente estão ainda acontecendo, longe da equipe do juiz Sérgio Moro, que é uma teoriza Vasque, pessoas que nós estamos aprendendo até a idolatrar? Quer dizer, é muita cara de pau da parte do governo federal querer punir o povo brasileiro porque para que eles fossem eleitos, custasse o que custasse, fizeram o diabo para se reelegerem, como a própria presidenta disse, há dois anos atrás, um ano atrás, e a mídia silenciou quietinha, porque estava faturando alto com a Copa do Mundo, coisas assim, todo mundo ganhava dinheiro, esses grandes grupos econômicos deitaram e rolaram nessa fase de descuidos dos governantes. É justo que professores, aposentados, pessoas doentes, pessoal que está lá no Nordeste precisando de soluções, pelo Brasil inteiro, a gente vendo corporações menos poderosas sendo punidas, é lógico, o Supremo agora garantiu, parece o CNJ que auxílio moradia para sei lá, alguns, uma elite aí, tem que ser paga. Quem tem força se defende, né? E o povo? Ontem ainda vendo a reportagem sobre apoio a moradores de rua, eles não são moradores de rua, muitos deles ali porque simplesmente querem, não. Eles são resultado de séculos de cultura inadequada. Existe no mundo inteiro morador de rua, mas até interessa as elites que o catador de lixo ou morador de rua seja visto com simpatia porque talvez eles queiram educar o povo brasileiro como o povo indiano foi educado. Existem os páreas, coitados, os páreas, mas não passe nem na sombra deles. Então, nós estamos nessa cultura que sintomaticamente surgiu na África do Sul. No caso dos moradores de rua e catadores de lixo virou uma instituição. Pô, gente, coitados, eles têm direito à escola, assistência médica, têm direito a uma reeducação profissional, mas não viver pegando, catando lixo. Isso não é vida. Muitas vezes acompanhar dos filhos, das crianças, até sentadas em cima do lixo. Mas, o governo federal, quanta hipocrisia, quanta cretinência, é duro de aguentar o noticiário no Brasil. Felizmente, temos alguns políticos, como eu gosto de ver as manifestações do senador Álvaro Dias, e a operação Lava Jato, Zelotes e outras, Pelicano, lógico, todas elas devidamente um esforço monumental para serem travadas, mas, pelo menos, o povo brasileiro está tendo a oportunidade de aprender muito. E a imprensa, a mídia comercial, ela quer audiência, e isso dá audiência. Então, felizmente, através da mídia comercial, agora, jornalismo investigativo, tudo, e as redes sociais, nós temos a chance de saber de coisas que antigamente simplesmente eram censuradas. A CIDADE NO BRASIL